Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui com o Anki de Diamante. Estou aqui fazendo uma família com o Guto. E aí galera, quem fala é o Guto. Opa, lembrando para passar no canal dele galera, que eu vou deixar na descrição e também nos comentários, ok? A gente está explorando aqui, a gente construiu uma famíliazinha de Anki de Diamante e estamos explorando aqui. E já me enrolei também, estamos explorando esse lugar que parece um ambiente bem bonito, olha. Tem umas montanhas aqui, dá para explorar bem. Eu acho que se a gente for para cá a gente consegue talvez achar um lugar bom que não tenha muitos carnívoros. As árvores são muito bonitas. Será para cá ou ir reto será? Vamos reto, vamos reto. Você está longe para ir reto ali? Vamos reto, vamos reto. Vamos explorar. Olha o tamanho disso cara, olha o tamanho. Parece que a gente está meio que em uma caverna gigante, não é? Exatamente, exatamente. Aqui tem uma coisinha, não sei o que é. É uma pedra. Acho que era uma toca, acho que era uma toca. Tem aquelas tocas de castor que ficam, sei lá, parece um pouco. Eu acho que é legal a gente subir aquela montanha ali, olha. Você fala dessa aí, a nossa esquerda? Sim. Não, a nossa direita, aquela ali, olha. Direita? Aquela ali agrandona ali, tem uma trilhazinha até. Sim, vamos lá. Bora, bora. Nossa, é bem alto. Cara, é muito alto, tu não tem noção. Eu já vim em The Lobo aqui, aliás, eu tenho uma gameplay The Lobo, galera. Quem quiser assistir, eu vou deixar aí no final do vídeo. E também tem a playlist, caso você quiser acessar. Bom, vamos seguir aqui. Eu tinha visto lá, ficou muito massa. É. É, né? Massa mesmo. Vamos seguir então. Vamos seguir correndo. Cuida pra eu não cair aqui. Cuida pra eu não cair ali. Cara, se cair aqui já era. Já aviso. É, eu nem mostrei pro pessoal, mas a gente tá com fome e com sede um pouco. Eu tinha desabilitado a rede de vida. Eu também tinha. Eu tô correndo. Eu nem notei. Ainda bem que a estamina aqui é demoradinha pra descer, né? Então é tranquilo. Sim, é uma coisa boa, pelo menos. Sim. Fico olhando em volta porque eu tô com medo de carnívoros nos seguirem. É, eu tô olhando ali na floresta. Ah, tá. Tá vendo alguma coisa? Tô olhando reto aqui. Não, só tô vendo pedra e árvore mesmo. Tá, tranquilo. Pelo menos a gente conseguiu um lugar isolado aqui, vai dar pra fazer uma família. Pelo menos tentado. Nossa, eu tô pela na frente. Sim, eu tô aqui na frente. É que eu fiquei olhando aí eu esqueci de andar. Cuida pra não cair, cara. Cuida pra não... Aqui principalmente, aqui. Cara, eu tô quase tocando no teto, sério. Olha que massa. Caralho. Dá pra tocar no teto aqui. A gente tá no lugar mais alto agora. Olha isso. É o pico mais alto do mapa. Eu acho que é. É sim, é sim. Olha aqui pra baixo, cuidado. Olha isso, olha a altura. Dá pra vir tudo, mano. Sim, olha a altura. Tá, pega. Vem aqui bem onde eu tô. Deixa eu sair daqui e aí tu vai, olha. Dá uma olhada. Nossa! Se cair aqui já era. Já era. E a gente vai o quê? Vai passar por ali? Aham, desce aí. Pode ir lá na frente, sabe o que é não? Vai, vai lá na frente. Ah, meu Deus. Não, pera aí. Relaxa, relaxa. Relaxa, vai de boa. Tô com medo de tensão agora. Vai então. Caiu, caiu, velho. Tu sabe, tá ligado? Não, não. Calma, calma. Aqui eu sou profissional. Será, galera, que a gente vai conseguir passar? Caraca, eu tô com muito medo. Relaxa, tô passando. Tô bem tranquilo. Não dá pra rolar aqui? Não dá pra rolar. Ir rolando. Eu até tirei um pouco do trote. Eu também vou. É, acho que aqui já deu. Aí, ó. Aí, boa. Passou. Aí, consegui passar também. Só corre, só corre. Opa! Você tá ouvindo ali, ó? Eu ouvi o Alberto. É Alberto isso aí. Eu acho que é Alberto. Eu conheço o grito do Alberto. Eu tenho quase certeza que é. Mas será... A Lossauro é mais fino. Você deve saber onde a gente tá. É Bari! Ou é o Alberto? Eu não sei agora. Eu tô vendo dois Alberto. Tá aqui, cara. Eu acho que é Alberto. Tenho certeza. Na direita eles estão atrás. da árvore. Caraca, eu acho que eles vão vir. Eu acho que eles estão vindo na montanha. Corre, corre. Eu só vou correndo. Porque eu não vi ali não. Não, calma, calma, calma. Fica escondido, fica escondido. Aqui, ó. Fica aqui. Fica aqui atrás da pedra. Cuida pra não cair, cara. Cuida pra não cair. Ah, eu tô vendo eles ali. Eles estão subindo? Eles estão subindo? Eles estão subindo? Sim, são vermelho. Vermelho e preto. Ah, lá até. Eles estão vendo também. Eles estão subindo. Nossa. Eles estão subindo. Já sei, tive uma ideia. Tive uma ideia. Eles vão seguir a gente. Eu tenho certeza. Se eles estão subindo aqui é porque eles já sabem. Eles viram a gente lá em cima. Provavelmente. Sim. Então vamos ficar aqui, ó. Vou impedir eles subirem. Vou impedir. Tem certeza? Acho que dá, acho que dá. Tá bom, peraí. Deixa eu manobrar aqui. Deixa eu ficar de bunda pra eles também. Peraí. Entendeu? Acho que se a gente cair a gente vai acabar batendo. Perfeito. Peraí. Deixa eu vir pra cá. Cuida pra não cair, cara. Cuida pra não cair. Rápido que eles estão vindo. Peraí, peraí. Eles vão aparecer ali em cima daqui a pouco. Deixa eu ficar aqui no cantinho. Não dá pra ver muito bem. Agora dá pra ver. Olha lá, sabia. Eles viram a gente. Eles tinham visto de longe. Ficam com a rabada. Rabada. Nossa, peraí. Tu me acertou. Tu me acertou. Mentira. Você acertei? Acertou. Caraca, não dá. Foge, foge, foge. Não deu certo. A gente tá se matando. Calma, calma. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Dá rabada nele, dá rabada nele. Eu vou ficar aqui. Isso, fica assim, fica assim. Nossa, a gente ficou se acertando. Fica assim, fica assim. Ele tá tentando ainda, olha isso. Ah, ele vai tentar jogar eu pro lado. Ai. Não, não, não. Vai, fica aí. Toma, ele quase caiu. Ele quase caiu. Ele quase caiu. Vou pegar ele. É, beleza. Sai pra cá. Sai pra lá. Sai pra lá. Ai, acertei esse aqui. Acertei esse aqui. Ah, ele quebrou minha perna. Já é, eliminei um. Eliminei um e ele... Boa. Ele quebrou minha perna também. Eliminamos os dois. Eliminamos os dois. Deixa eu deitar e recuperar agora porque eu fiquei muito vermelho. Nossa, eu nem vi como que eu fiquei. Cara, eu dei uma rabada de ele se eu voando. Eu vi ele voando, ele voou pra mim ali. Caraca, muito bom. Eu também tô muito vermelho. Tá, beleza. Vamos ficar aqui recuperando então. Até pelo menos recuperar a perna e também sair o sangramento, né. E eu tô ouvindo o T-Rex. Tem que cuidar disso. Pronto, agora só que faltava. Não, relaxa. Ele não vai vir. Beleza, vamos ficar aqui então aguardando. Bom, galera. Eu já recuperei aqui a minha perna e também já recuperei o sangramento. O Guto também. Infelizmente ele não vai poder falar mais porque deu um problema no microfone dele. Tá dando os estouros. Mas ele vai tá escutando a gente e vai tá acompanhando aqui. Ok? A gente descobriu que não tem como sair por aqui. Infelizmente a gente vai ter que dar a volta e voltar pelo mesmo lugar que a gente enfrentou os Albertes. Guto, se levanta aí. Bora aí, Guto. Vamos lá. Me siga. Vamos sair daqui. Aqui não é um bom lugar porque, obviamente, a gente vai ficar encurralado. T-Rex. Tu ouviu isso, Guto? Se tu ouviu, tu dá uma rabada. Ah, ou aperta F. Isso. É bom, acho que é melhor apertar F. Cara, eu tô ouvindo o Espino. Agora eu ouvi um Galimilos. Vamos descer aqui correndo. Vamos sair daqui antes que eles nos encurralem. Caso venha algum carnívoro. Tem que olhar pra lá, ó. Aí, ó. Boa. Tem que olhar pra lá, ó. Pra saber se tá subindo alguém. Por enquanto eu não tô ouvindo nada. Mas bora, bora, bora. Cuida pra não cair aqui. Então vai mais tranquilo. Ai. Caraca, eu não vou correndo. Vai devagar. É melhor não ir correndo. Caraca, agora que eu vi eu tô com muita fome e com muita sede. Nossa senhora. Bora, bora, bora. Corre, corre, corre. Tô correndo. Vem. Não tem ninguém aqui, ó. Perfeito. Vamos vazar, vamos vazar. O pior é que não tem como descer por ali também, ó. Porque ali tem um precipício pra água. Se a gente se atirar, a gente vai tomar dano. Então a gente vai ter que ir pra esquerda e contornar aqui a montanha nossa. Vem, Guto. A gente vai conseguir construir a família. Se bem que a gente já tem uma família, só não tem filhote, hein. Bora, bora, bora. Corre pra cá. O que foi que tu ameaçou? Ah, não. Tu mandou F ou o quê? Ah, tá. Beleza. Tá tranquilo. Eu também tô escutando, relaxa. Tô escutando os barulhos. Vamos descer aqui, vamos descer aqui, ó. Ó, não dá pra ir pra direita, senão a gente cai e já era. Tem que ser pra esquerda mesmo. Corre, corre, Guto, corre. Aí, ó. Agora a gente tá mais livre agora. Ah, não. Tinha um T-Rex ali, véi. Será que o T-Rex vai vir pra gente? Ih, eu só tenho rabada por um lado. Eu acho que só tenho rabada pra um lado. Ih, tem um Espino ali também, ó. Ele não viu o Espino. O Espino vai pegar ele. Eu acho. Vou pegar a gente. Fica dando rabada, fica dando rabada. Isso. Ih, ali, ó. Ih, o Espino tá indo pra cima do T-Rex. Ih, começaram a tretar. A gente foi salvo por um Espino. Corre, 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 corre. Deixa eles tretando, corre. Olha lá, olha lá. Quem será que vai vencer? Caraca, a gente foi salvo por um Espino, véi. Sério. Bota aí, hashtag EspinoHero. Sei lá, alguma coisa. Ih, o Espino faleceu. Agora o T-Rex vai vir na gente. Ih, tá vindo um Giga. Ih, tá vindo um Giga. Agora vem tudo os Apex. Vem o Espino, agora vem o Giga. Ele tá defendendo a carcaça dele agora. T-Rex. Nossa. Tu viu? Chegou o Espino. Nos salvou, galera. Que que é isso? Essa merece parabéns. Obrigado, Espino. Não sei se a gente sobreviveria, já que a gente tá com sangramento. Sangramento não. Mas ferido em volta. E eu tô com fome também. Eu vou tomar dano de fome agora. E dano de sede também, se a gente não encontrar nada, né? No caso. Vem, Guto. Cara, tô quase sem estamina. Mas tá, tá com estamina bastante ou pouca? Se tiver pouca, eu vou apertar F uma vez. Ou deita também. Acho melhor deitar, então. Recarrega que estamina um pouco. Eu já vou tomar dano de sede. Eu ainda não encontrei um riozinho. Tinha aquele riozinho ali, mas não tem como ir, né? E na verdade, a gente vai tomar dano de fome também. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ele não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Pera aí que tá vindo o Rex agora. Aí, a gente vai ter que enfrentar ele. Vem. Vou enfrentar ele, então, pra finalizar. Ele tá vindo correndo. Ele tá violento. Vem, Rex. Vem. Ameaça ele aí. Será que a gente consegue sobreviver? Vai, Guto. Ameaça. Ah, tá. Rabada pra cá. Beleza. Cuidado da rabada aí, Guto. Rabada pro outro lado, Guto. Vai pra cá, ó. Vê se agachou. Ele vai vir mesmo. Perfeito e tal. Aqui pra ti, ó. Agora vem. Vai vir correndo? Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem. Vem pro rabo aqui, ó. Vem pro rabo. Cuidado. Olha, ele só tá calculando. Só calculando. Olha, ele tá querendo, tá querendo. Ele se agachou e se levantou, né? Ele tá trolando. Dá uma rabada nele aí, Guto, pra ele se ligar. Por que que eu faço isso? Pera aí. Morre! Galera, a gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que você tenha gostado muito. Só por causa disso, deixa seu likezão aí, pra fortalecer ainda mais. Se vocês quiserem uma continuação, é só falar aí nos comentários, tá bom? Então, até mais e tchau. Fui!